Fala aí galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece Eu sou o John, estou aqui atualmente na Maçada Back, e rapaziada, queria falar para vocês que hoje é um dia muito especial Porque está saindo eu, o rabicó, o Mu, o Bu, o Mu, o Bu, ó tá rimando, caraca O Mu, o Bu, o Mu, o Bu, 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 o Bu Não, não ficou bom, essa aí não ficou boa não, o Mike Collor teve a música dele que deu até certo Enfim, galera, a gente está todos indo para um lugar especial, um lugar onde vai ter tipo um lago cristalino chamado Wiki Watch Springs, o nome na verdade, que é aqui em Orlando, na Flórida, e está aproximadamente 30 minutos da nossa casa, então a gente vai lá para se divertir um pouco, explorar um novo ambiente, uma nova floresta com o lago cristalino, tem boto que eu soube, tem alguns botos às vezes que aparecem lá, enfim, tem um buracão gigante no meio, é água cristalina, e hoje queria trazer vocês nessa jornada para a gente curtir um pouquinho, lembrando para você ir lá no meu Insta, que você vai ver a fotinha que eu postei lá, e também, segue lá, né, dá aquela moralzinha, mas enfim, galera, vamos que vamos, estou animado, vou sair com os meninão, esse cara está parecendo Dora The Explorer, com a mochilinha dele aí, não quero ver sua barriga não, só mochilinha, gostou do style, preciso dar uma mochila e gosto. Não, mano, sabe quem você parece? Caraca, estou ligado, estou ligado, calma aí, calma aí, lembra lá no Brasil que eu te zoei e joguei um gordinho assim na tela, do filme? Então é aquele lá mesmo, Diocos. Não, não, é Diocos, mas agora você está parecendo aquele gordinho do filme Up, está ligado? Daquela casa de balão, aquele escoteiro, está ligado? Você está ligado, né, você está ligado, né, está ligado? Mas e aí, está animado hoje? Não, estou, nunca fui nesse lugar, eu acordei, eu não queria ir, você me falou que tinha um monte de rosquinha grande lá na água, então eu vou. Eu estava querendo explicar para o Rabicó o que que era um boto, porém estava muito cedo, eu cheguei e falei, Rabicó, lá tem umas rosquinhas, uns negócios grandes, umas paradas gigantes, meio redondas e a boca dele é pequena, porém meio achatada, sabe, parece um pato. Esse cara começou a rir e falar o que que você está falando. Eu e o bobo, a gente tem rosquinha na água, então a gente vai, pô. E aí, rapaz, de boa? Bom dia, vai com nós lá. Vamos, uma pizza. Olha, chegou já com pizza para nós. Tem mais lá embaixo ou só essa? Não, só essa. Rapaz, pega aí, eu estou numa dieta agora, o pessoal não pode ver se eu vou comer isso ou não, tá ligado? Então corta, corta, corta. Mas juro para você que hoje eu não vou comer, vou comer uma maçã lá embaixo, prometo. Tem que manter a porta, a dieta. É, tem que manter, tem que manter. E aí, rapaz, beleza? Vai com nós? Vou. Cadê a roupa para ir na água? Está ali na bolsa, tudo prevenido. Tá certo, porque o cara veio todo estiloso para ir no rolê com nós, né? Sabe o que ele trouxe para nós? Um carro que cabe oito pessoas, vai todo mundo de vã, filho. É, Charles, a gente ia no carro da Bicó, mas você sabe que tem que ir todo mundo junto, né? Bora, né? Fazer aquela bagunça. Está aqui, estamos a caminho do Springs. Renato Garcia, queira seu local, mano. Se você estivesse aqui, a gente até baixou o banco aqui ao seu respeito, né, mano? Saudade, mano. Vamos cantar para o motorista? Não, chefe, acho que esse motorista não está merecendo, não. Está andando devagarzinho. Ô, motorista, pode correr, que os youtubers não têm medo de morrer. Caraca, o Charles está no piloto lá para nós. E aí, Charles, quanto tempo? E aí, acho que 25 minutos. 25 minutos. A primeira atualização era uma hora e meia, eu não entendi. Ontem de noite, eu fui ver quanto tempo que era daqui de casa. Deu meia hora. Daqui a pouco chegou o Charles, ó, uma hora e quarenta. Eu falei, rapaz, está com trânsito, hein? Fui lá, mexi no meu celular, vi que 30 minutos, entendi. Está certo, duas horas. Ele ia levar nós lá para o Brasil de novo, sabe? A gente ia demorar um bocadinho para chegar, mas ia chegar. Enfim, vamos que vamos. A gente está a caminho do WikiWatch Springs, que é o nome. Se você estiver por Holanda e quiser visitar lá, o WikiWatch, é um lugar bonito. Só vamos. Fio. 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 Caraca, amarelo. Chegamos aqui na mata, no meio do nada. Onde que é isso aqui? É ali dentro? A gente tem que passar aqui? Então vamos, vamos embora. É aí, vamos embora. Nem ferrando, e o cagaste tem uns negócios aí no meio da mata. Depois daquela aranha lá no começo, olha o tamanho. O que é que houve, mano? O cara cuspiu a água aqui, mano. O quê? O muco, coitando piada de escrota, mano. Ai, cara, conta piada de baixo. Vê, isso é pesado para o vídeo. Poxa, você não trouxe uma sandália para mim, irmão? Caraca, ei, também estou querendo, hein? Quem mais trouxe sandália? Ninguém, só ele, mano. Caraca, ela botou até o tênis de volta. Enfim, chegamos aqui, mano. Estamos em WikiWatch, num lugar bem maneiro. Eu quero andar de canoa. Quantos canoas tem aí? Dá uma moral para nós. Dá uma de GTA, vamos dar uma de GTA, mano. Olha aí, ó. O quê? Ali, ó. Você falou que não tinha jacaré? Caraca, mano. Olha só, mano. Olha o jacaré aí, galera. Tem jacaré. Ferrou. Mentira, mano. O jacaré tem medo de nós. Eu acho que é para cá que a gente tem que vir. Eu não sei direito, a gente está explorando aqui. Ó, é cristalino, hein, Rabicó? É cristalina. É cristalina. Olha aí, galera. Dá para ver tudo. Opa, tudo bem, meu senhor? Olha aqui, cristalina. Cristalina, olha aí. Cristalina. Cambim? 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 Olha. Quero ver morder, vai. Brinca muito. É. Morde não? Morde? Olha. Morde ou não morde? Piscina irá fechar em 30 minutos. Por favor, se encontrar na portaria. Se encontrar na portaria, beleza? Geral decidiu ir numa trilha agora aqui. E o engraçado é que a gente só está indo. Só está indo, está todo mundo cansando aqui na trilha. E o caminho de volta a gente não está decorando direito, né? A gente só foi reto, mas quero ver quando tiver uma esquerda ou direita para a gente ir. Aí vai complicar. Vai complicar até demais. Isso me trouxe aqui só para andar, né? Ah, você não sabia não? Gostei da iniciativa. Vou estar fazendo seus amigos. Pegadinha do malandro, pô. Ah. Nada não. Não tem nada. É, né? Vai tomar merece. Olha. O que que Rabicó estava falando para nós aqui? É melhor a gente voltar que não vai dar em nada. Ele já está cansado. É que começou a ficar íngreme agora. Aí ele falou, mano, melhor voltar que não vai dar em nada. Ô, Rabicó, está de boa aí, mano? Está gravando o vídeo? Milagre, Rabicó fazendo o vídeo para o canal. Ô, louco, Rabicó gravando o vídeo para o canal. Voltamos para o mesmo lugar. Está suando, hein, meninão? Gostei, gostei. Bate aí. Gravando o vídeo. Dois que estou feliz. A moça brigou com você? Está reclamando ali atrás. Eu falei no alto-falante, ela falou, meu ouvido está doendo. Fala para ela ir no médico. Fala para ela, está doente, senhora. Precisa ir para o médico. Vai cuidar do ouvido. Eu teria falado, moço, nem que ir no médico para cuidar do seu ouvido. Tipo, morre de boa, sabe? Você acha que se eu tivesse com o ouvido ruim, não ia estar tomando banho de água? Não quer encher o soco mesmo. Ali tem um buracão gigante, mano. Eu vou entrar lá com a GoPro para vocês verem. Partiu, partiu, geral? Vamos? Bora, bora. Bora, vamos deixar as paradas aqui no canto, ó. A gente vai. Galera, está muito gelado. Muito, muito, muito. Vai, vai, Júlio. Vai, Júlio. Vai primeiro. Vai, 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 vai. Olha. Está muito gelado. Caraca, vamos embora. Está muito frio. Está muito. Nossa, vamos embora. Três, dois, não. Está muito gelado. Tem que ser acostumado. Gelou tudo. Congelou. Congelou. Tem que ficar para baixo da... Galera, esse aqui é o buraco. Olha só. Olha o coração. Muito maneiro. Mano, vou tentar entrar lá com vocês. Galera, estou com uma correnteza de água saindo. Água saindo da terra, né? É uma nascente, uma fonte, não é? É nascente. É muito gelado. Está escorregando aí. E tipo, a água fica subindo. Então, quando você desce, tem um monte de pressão de água jogando você para cima. Olha aí. Vai lá, vai lá. Vou filmar você. Vai lá, Júlio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. A água fica jogando para cima, né? Olha os caras. Cadê vocês? Vem! Charles, Boone, Rabicó. Oxe. Facilo, mano. E aí? Caiu. Caiu também, mané. Estou deixando lá. Se é que vai para a primeira. Vamos embora. Tem o pressão de baixo. Tá? Dá uma pressão, meu filho. Eu vou até o chão. Vamos, eu vou até agora. Rapaziada, saímos agora aqui do Wikiwaka, Wikiwake, Wikiwool Springs. Não sei, é um dos três nomes aí. Não sei como é que pronuncia. Enfim, mano, meu olho está vermelhão porque eu estava sem óculos lá e o cara, tipo, ficou me exprestando quando dava. Quando não dava, abria meu olho e é uma água cristalina, água nascente. Dá para beber água dali, para você ter noção. Muito lindo mesmo. Mano, a gente foi até o fundo, eu e o Junior. Foi top demais. Rabicó, fugiu de água. Não gosta de tomar banho. Ah, claro. Você falou que tinha roscão na água. Não vi nenhum roscão, não vi nenhuma rosquinha. Como que eu vou entrar na água sem rosquinha? Ah, se tivesse a rosquinha, aí mesmo que você não ia. Sério, cadê os bichos? Você falou que tinha os bichos lá do nariz chatado, não vi. Será que tinha que pegar a canoa? Eu acho que sim, mano. Pegava a canoa. O Mu vai partir hoje, às 9 horas da noite. A gente vai parar agora para comer. Geral vai parar para comer, arrancar um cadinho e depois a gente vai para casa. A gente faz um churrasco hoje aí. É o ladinho de helicóptero? Vamos agora ali, vamos. Partiu. Que nada, a Rabicó já está indo no Burger King, mano. Puxou o bonde. Não queria ir, eu estou de dieta, mas ele está me arrastando. Ah, é, né? Quem que deu ideia, amor? Quem foi, amor? Eu não falei os caras jogando em mim, mano. Que isso? Padrão, né, mano? Você vê que o Burger King tem que estar com isso. Está maluco? Está bonito, mano? Caiu aí. Então, rapaziada, a gente já chegou aqui em casa, mano. A gente está aqui de bobeira. A gente vai fazer um churrasco ainda hoje. Queria falar para vocês que tem uma parada para eu mostrar para vocês. Lá em cima do meu quarto que eu recebi esses dias. Vocês já devem ter visto pelo título e tudo mais. Mas, mano, é uma coisa, tipo, muito interessante. Muito interessante. Tipo, maneira demais. Que eu estou bem empolgado. E, galera, queria mostrar para você um produto que eu comprei na internet. Muito maneiro. Não é propaganda nem nada isso aqui. É uma carteira que eu comprei recentemente. Que eu ganhei, na verdade, no meu padrão de aniversário. Uma carteira que carrega o celular, cara. Isso aqui é uma carteira simples. Está aqui o botãozinho, olha só. Carrega celular. É, eu preciso carregar ela. Mas, enfim, ela carrega celular. Ah, está com uma bolinha aqui. Está com uma bolinha de carga aqui. Eu posso, provavelmente, pegar uns 25% do meu iPhone. Tem essa entrada USB aqui que carrega todos os tipos de celulares. Tipo, se você tem um USBzinho, você carrega qualquer coisa. Não só celular, como você pode carregar caixa de som. Carrega qualquer coisa mesmo, sabe? É bem maneiro. E é uma carteira. Antes disso, eu queria falar para vocês que tem uma pessoa que subiu aqui e dormiu na minha cama. Não sei porquê, mas... Mãe, eu não quero tomar café da manhã, não. Mãe, o que, mano? Está maluco? Mãe, o que? Acorda aí, Portuga. Vai. Nossa senhora, tem uma voz de locutor lá embaixo. Tá, agora eu posso dormir. Fecha essa nossa luz. Eu queria te mostrar aqui minha carteira nova, cara. Valeu. É uma carteira nova. É um tablet isso aqui? É uma minha carteira. Muita gente não acha. Se alguém for roubar, vai achar que, sabe o quê? O quê? Uma parada de... Você nem consegue abrir, mano. Como que é isso aqui? Calma, calma. Vou ensinar aí, né? Mas se você fosse roubar isso aqui, você ia achar o quê? Ah, carrega celular. Pô, ia levar embora. Vai carregar meu celular, ó. Maneiro. O bandido ia levar achando que... Carrega celular. Tem carga. Olha, tem uma carga. Dá para carregar o meu. 25% só. Ai, abri. Ui! Dá para comprar um... Dois McDonald's de um dólar. Devolve aí, que foi meu avô que me deu essa nota. Seu avô? É. Essa aqui eu não posso perder por nada. Eu deixo na carteira, de boa sorte. Então, rapaziada, eu sentei aqui agora para mostrar para vocês a carteira. Para abrir ela, você apenas clica esse botãozinho aqui. Olha só, esse aqui. E ela abre, mano. Tipo, dá para você botar dinheiro. Normalmente, cada slot desse aqui, você coloca um cartãozinho. E fecha de boa. Dá para andar no dia a dia. É uma carteira que eu... Mano, não sou de fazer esses vídeos assim mostrando essas paradas. Mas eu fiquei super impressionado. Porque é uma carteira que carrega o meu celular, cara. Então, tipo, se eu estiver no evento, alguma coisa assim. Ou na correria na rua. Eu chego com o meu carregador. Coloco o USB aqui, ó. Acabou. Carrega, mano. É incrível isso. Ela tem 3.7 volts e 2.500 mega amps. Eu acho. Não sei se é o nome mega amps, mas... M-A-H. E o output é de 5 volts, mano. Fiquei muito impressionado com essa carteira. Na moral mesmo. Tipo, olha isso aqui, cara. Cabe muita coisa. Cabe o meu dinheirinho também, ó. Mas você tem que botar o dinheiro, tipo, na metade assim, tá ligado? Você tem que botar o dinheiro na metade. Dá para colocar o dinheiro aqui dentro. E fechar. Simples. Você está pronto para ir para o rolê. De buenas para sair. Eu fico surpreso. Porque eu nunca achei que ia ter uma carteira assim. Eu tinha uma outra carteira. Troquei ela por essa. E estou feliz para caraca. É uma carteira simples. Custou apenas 10 dólares. Ou 15, se eu não me engano. Ou 20. Entre 10 e 20 dólares que o meu pai... Foi presente. Ele não me falou muito. Ele só falou que foi muito barato. E eu queria essa carteira. Não importa, sabe? O valor. É que eu achei muito massa. Que ela carrega meu celular. E guarda tudo aqui dentro, ó. Recomendo para vocês. Tipo, eu não sou um cara de andar muito com o dinheiro. Eu gosto tudo de passar no cartão. Porque eu tenho o controle de quanto eu ando gastando. Se eu ando no dinheiro, eu nunca vou ter o controle. Eu sempre fico gastando, gastando, gastando. Perco o controle das coisas que eu estou comprando. Aí cartão para mim é sempre melhor. Então, eu tendo isso. Não andando com o dinheiro, né? Cabe todos os meus cartões aqui. Prontinho para ir, ó. Ih, quebrou. Mas enfim, galera. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Valeu. Eira notica. Vamos lá. Você vê John Plox! E aí 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 Tchau, tchau.